O corpo de bombeiros iniciou na manhã desta quinta-feira o quarto dia de buscas pelo jovem Richard Rodrigues Santos de 23 anos, que está desaparecido desde domingo no Rio Ivaí em Douradina. Nesta quarta-feira os familiares da vítima estiveram na prefeitura de Douradina para pedir mais apoio nas buscas. O irmão de Richard, Alex Rodrigues, conversou com o portal da cidade Douradina. Vamos lá na prefeitura para pedir mais apoio deles aqui da cidade de Douradina, porque a gente viu que só estavam dois bombeiros aqui, um bote de bombeiro e veio o pessoal da marinha, na segunda-feira eles chegaram aqui por volta de 10 horas, 11 horas também, mas veio três pessoas da marinha, uma caminhonete com um jet ski. Ficou muito indignado aí de segunda-feira até o momento de agora. Mas hoje eles conversaram, vão reforçar o pessoal aí e acredito que a gente vai conseguir encontrar ele, para dar sequência isso aí, para acabar logo isso aí, entendeu? Está difícil para caramba, é muito difícil. O capitão de Eferson do Corpo de Bombeiros de Humarama esteve em Douradina nesta quarta-feira e informou ao portal que as equipes estão empenhadas desde segunda-feira e que as buscas foram intensificadas nesta quarta-feira. Nossas equipes estão no trabalho ali desde a segunda-feira, na realidade domingo à noite o pessoal já deslocou para o local, hoje e amanhã nós vamos intensificar as buscas no local com mais embarcações e mais efetivos. Nós tivemos uma questão de reorganização da força-tarefa da nossa unidade, já havia estatuação da unidade também no auxílio aos incêndios em Mato Grosso do Sul. Então, nesse momento, as equipes reorganizadas, a gente está deslocando mais efetivo para o local com mais embarcações, intensificando os pontos principais de buscas, tanto na atividade de mergulho quanto também na atividade de busca em superfície. A competência da atividade de busca, em qualquer região aqui do nosso estado, é a competência do Corpo de Bombeiros militar, certo? A Prefeitura de Douradina está nos apoiando bastante com questão de alimentação, o nosso efetivo que está realizando a busca, a água, também o local correto para a gente deixar as nossas embarcações, equipamentos e o pessoal também poder realizar a reidratação e alimentação para continuar as buscas até no Ita Terceiro e, às vezes, um pouco na parte da noite também. Nesta quinta-feira, os trabalhos contarão com a participação de seis militares e três embarcações, além de um helicóptero. São todos militares preparados e condicionados, militares específicos da atividade de busca aquática, tanto superfície quanto na atividade de mergulho. Então, são militares capacitados para atuar nessa situação. Está sendo montada uma estação de comunicação local para facilitar a comunicação em pontos tanto dentro como fora do rio. Além disso, três militares da Marinha da Delegacia Fluvial de Guaíra estão apoiando as operações de busca. Legenda Adriana Zanotto